Fiquei assim Só sei que meu corpo pediu e eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Palavras se perderão, somente os olhos lerão O que a gente desejava Era só você e eu Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia Demais poder sentir aquela sensação E agora está tão difícil ficar aqui sem ter você Vou enlouquecer se não conseguir te encontrar Meu coração disparou, seu jeito me conquistou E não dá pra esquecer O gosto da pele, de como foi bom te amar Palavras se perderam, somente os olhos lerão O que a gente desejava Era só você e eu Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais, e mais eu me envolvia Demais poder sentir aquela sensação Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia Demais poder sentir aquela sensação Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia Eu vi o quanto você me via A ter e e mais eu me envolvia Obrigado.